para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Nosso programa é ao vivo, como você sabe, às sextas-feiras, e eu estou aqui com o meu computador ligado, que também tem som, deixa eu desligar aqui, porque acabei entrando no ar com o som do computador novo que está aqui na mesa hoje. Por isso, contamos com a sua participação pelos nossos meios de comunicação aqui, o telefone fixo, 3386-1400, pelo nosso WhatsApp 984-86-7633, além de você poder participar conosco pelo site da rádio, o Rádio Rio de Janeiro. Tinha uma dúvida, as minhas amigas da Suíça podem ver e ouvir esse programa? Podem, podem ver e ouvir. Hoje, nós temos uma amiga da Suíça, a Tânia Sdil, que está lá nos vendo e nos ouvindo nessa hora lá da Suíça. Então, na França, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, tem a Mara lá de Nova Iorque, nos vendo. Então, temos ouvintes no mundo inteiro. Pelo rádio rio de janeiro.am.br, ou pelo Facebook oficial da rádio. É só você entrar no site da rádio e clicar lá no ícone do Facebook, que ele te envia, ele tem um link que te envia para a página da Rádio Rio de Janeiro, para a nossa página do Facebook. Temos inúmeros participantes conosco pelo Facebook. Nosso programa, lembramos sempre aqui toda semana, é um programa que tem por objetivo atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldades, dificuldades, tanto na área emocional, quanto na área espiritual. Nós sempre temos convidados conosco, psicólogos, psiquiatra, no caso hoje, quem está no Facebook já nos viu, psicólogos e psiquiatra, hoje participando aqui conosco. Mas também estamos, depois de um longo tenebroso inverno aqui da Maria Emília, mas também falamos sobre o aspecto doutrinário espírita, já que estamos falando por uma emissora que prima pela divulgação da doutrina espírita. Portanto, se você tem alguma dificuldade, tanto numa área quanto na outra, emocional ou espiritual, é só ligar para a gente e você pode participar conosco. Nós sempre temos um tema para começar a nossa conversa, e hoje começamos aqui com a Maria Emília e a Júlia Tourinho, vocês estão no Facebook, já viram. Começamos falando sobre determinação. Nós vivemos numa situação onde há muita instabilidade, muita depressão, muita tristeza, muito vazio existencial, e nós precisamos superar essas nossas dificuldades. E sabemos que mesmo sendo doenças, no caso da depressão, que precisa de medicamento, muitas vezes precisa de terapia, precisa também de determinação, porque sem determinação eu acabo não saindo do lugar. Então a nossa proposta hoje é conversar um pouco sobre isso. o que eu posso fazer para me mexer, para mudar a situação, mudar as coisas, como eu consigo determinação, como eu construo isso. Bem, mas isso é um papo para as duas, não é para mim. Então vamos começar com a Emília aqui. Não, e esses exemplos, existem muitos exemplos de pessoas determinadas, e quando assistimos na TV um exemplo, ou alguém conta para a gente, a gente sente orgulho daquela pessoa, a gente sente uma onda de esperança, não é? Então, quando eu preciso parar, ou paro para pensar nesse tema da determinação, me vem logo à mente uma pessoa muito querida ao meu coração, que é para mim um exemplo muito grande, a Júlia já sabe quem é, é um exemplo muito grande de determinação, porque morava numa ilha isolada no meio do oceano, e migrou para o Brasil, aos 13 anos veio sozinho, olha só que cara determinado, sozinho, veio determinadamente para fazer a vida no Brasil, e chegando aqui sozinho, foi buscar um conterrâneo dele, que ele não conhecia, veio na cara e na coragem, sem dinheiro no bolso, pedir para o conterrâneo, abrigou ele, e esse conterrâneo era dono de uma quitanda, e ele dormia nos caixotes de bacalhau, na época que bacalhau vinha em caixote, isso já tem um certo tempo, e ele dormia nos caixotes de bacalhau, e aí ele se fez na vida, buscou um ofício, saiu da quitanda, buscou um ofício, foi trabalhar como barbeiro, trabalhou como barbeiro e prático, porque o prático, além de barbeiro, ele arranca a dente, ele faz sutura, ele faz pequenos curativos, um paramédico, é um paramédico, e aí ele estando ali, Ah, você contou a surpresa final, que eu não queria contar agora, mas tudo bem, isso foi no século, no final do século XIX, no início do século XIX, no início do século XIX, no século XIX, vocês já viram que esse meu amigo é um espírito, porque ele já desencarnou, ela contou a surpresa, a Carol contou inteira, e aí ele ficou na barbearia, e tal, e aí ficou muito doente, o amigo dele, vizinho comerciante, que era o dono da farmácia homeopática, levou ele a uma médium, para que ela, ele já tinha tentado todos os tratamentos, não tinha resolvido, e a médium, com uma única receita, curou ele de uma doença estranha, que ninguém cuidava, que nem achava a causa, e ele ficou muito indignado com aquilo, ele disse, era católico, apostólico, disse, como que a senhora não me conhece, e com uma única receita, ela está me curando, que história é essa, e aí ele voltou lá, para tirar a prova dos nomes com a mulher, e essa mulher psicografou para ele, leia o livro dos espíritos e o evangelho, e ele leu, e se tornou espírita, e quando se tornou espírita, a mediunidade receitista veio, e ele foi um grande espírita, um precursor de tudo isso, que a gente tem agora, porque ele construiu o periódico espírita de maior circulação da América do Sul, e ele psicografava uma média de 600 receitas por dia, e ele foi preso várias vezes, mas como ele tratava da família do presidente da república, escondido, porque ele não era médico, ele era médium, os médicos processavam ele, e o presidente mandava soltar, os médicos processavam ele, a ponto do oficial de justiça, fazer amizade com ele, então chegava, olha eu vim aqui prender o senhor, aí ele, meu filho senta aí, espera eu acabar de atender essas pessoas, que nós já vamos, e aí eles iam para, vamos para a delegacia, olha só que homem determinado, que maravilha né, esse homem tem um nome, é Inácio Bittencourt, que o Gerson Monteiro conhece muito bem, agora estão trabalhando juntos, nós já estamos trabalhando juntos, com certeza, são amigos muito queridos, e esses exemplos, eles nos dão força, nos não gasto, porque o cara venceu muito, olha gente, ele vinha a Bangu fazer palestra, vocês sabem que eu sou de Bangu, igual o Sérgio Breves, ele vinha a Bangu, ele pegava a Maria Fumaça, que não é esse trem de hoje, até Cascadura, porque só ia até Cascadura, e de Cascadura a Bangu, era de carroça, chovesse ou fizesse sol, chovesse ou tivesse tempo bom, ele vinha até o centro lá de Bangu, que é um centro bem antigo, Luiz e Amor, e fazia a palestra, divulgou, construiu várias instituições espíritas, só que ele gostava do anonimato, por isso que as pessoas não conhecem muito ele, ele não gosta até hoje, ele reclama comigo, você já, daquele português arrastado, já vai falar de mim, essas pessoas não precisam, então, é um exemplo, que eu tenho no meu coração, quando eu estou com dificuldade, eu lembro do Inácio, porque o cara passou muito perrengue, muito perrengue, então, ele tinha uma gota severa, ele tinha uma gota severa, então, para receitar, ele tinha uma cadeira que era toda colchoada de almofadas, para poder ele fazer o receituário, porque ele conseguia, com aquela cadeira, ficar parado, as articulações doiam menos, e aí ele receitava, e como é que ele receitava? Num pedaço de papel de pão, estou falando só de coisa antiga hoje, como é que era papel de pão? Aquele papel cinza, lembram que enrolava o pão? Não, não é do meu tempo. Você não é do seu tempo. E aí, ele enrolava o pão naquele papel cinza, sabe, gente? E aí, é aquele papel que ele fazia o receituário, porque se ele fizesse num papel branco, o pessoal médico botava ele na cadeia. É mole? E tem uma historinha mais bonitinha dele, que era assim, ele chegava, onde ele fazia o receituário? Em cima da farmácia homeopática, que o seu Nóbrega cedeu o espaço para ele, e lá ele fez um centro espírita também. E aí, como é que ele fazia? Ele começava a atender às 5 horas da manhã. Por quê? De 5 às 6, ele atendia as freiras. As freiras iam lá para ser atendida por ele. Então, era 5 da manhã, que é para ninguém ver que elas estavam saindo do convento para ir lá na farmácia se consultar com o seu Inácio. É um exemplo muito bonito. São belas histórias. Belas histórias de determinação. Nós conhecemos, hoje, de cedo, estava falando aqui, dos paralímpicos, que são outros exemplos de determinação. De manhã, estava aqui com a Júlia, com a Mônica, mulher brasileira, e até conversando sobre isso. Realmente, a determinação é uma coisa que nós precisamos construir em nós. Mas, como se faz isso, Júlia? E determinação não é teimosia, né? Sim, claro, claro. É, então, existem muitas ciências que estudam a determinação, né? O poder da vontade, na tentativa de descobrir quais são os componentes emocionais que estão envolvidos no ato da gente permanecer e no ato da gente desistir. Mas tem uma coisa muito importante, que é a base de tudo, que é o interesse, né? Você ter interesse por aquilo que você faz. Como exemplo desse espírito, que para mim é Tio Inácio, né? Porque, na época em que a minha mãe fazia as pesquisas para o encontro de Inácio, eu participava, né? Eu cheguei a visitar os locais junto com ela. Então, para mim, ele sempre foi o Tio Inácio. E o exemplo do Tio Inácio é que ele fazia isso porque ele queria. Ele não fazia isso porque ele era obrigado, ele não fazia isso para ficar bem na fita, ele não fazia isso para que vangloriassem ele, ele fazia porque ele queria. E esse é o principal pilar da determinação. E o quanto na nossa realidade, do dia a dia, a gente, principalmente com questões que envolvem trabalho, né? Ganho de renda, a gente está muito longe de fazer o que a gente quer, o que a gente gosta. A gente ainda está muito distante disso. Então, como aprender a aliar, né? Porque querer é o primeiro passo, mas existem outros passos. O que faz, por exemplo, vamos citar outro exemplo, o Michael Phelps, o cara que ganhou 18 medalhas olímpicas, sendo ela, não sei quantas de ouro, acho que foram 22 e 18 de ouro, se eu não me engano, uma coisa assim. O Phelps, ele ensaia mentalmente, ele faz treinamentos, agora não porque ele já desistiu da carreira de atleta, porque já passou o tempo dele. Quando um jovem que o assistia ou pegava como modelo, venceu ele na última Olimpíada, ele disse, então, ok, já passou o meu tempo, porque as atividades físicas, elas têm o seu tempo. Mas ele tinha um interesse, provavelmente, lá quando ele era pequeno, ele descobriu que ele gostava de nadar ou que ele tinha essa habilidade, e aí ele começou a treinar, ele começou a praticar. Então, tem muitos passos que envolvem o que faz com que a gente continue persistindo e não desista nas primeiras limitações. Tanto no exemplo do Inácio Pittencourt, como no exemplo do Michael Phelps, eles provavelmente tiveram atribulações, provavelmente eles tiveram dificuldades. E o que fez com que eles não desistissem? E o que faz a gente desistir nesse primeiro... No primeiro topada, a gente já diz, ah, isso não é pra mim, ah, eu acho que não é bem assim. A resposta... Tem uma resposta. A resposta pra isso é... Qual é o seu pensamento? Se você tem um pensamento otimista ou pessimista. Se você olha um copo e vê ele meio cheio ou meio vazio. Então, existe uma grande base emocional do porquê que faz a gente persistir ou não. Se no fundo a gente acredita que a gente não é capaz, a gente acredita que não vai dar certo, se não vai acrescentar pra ninguém, se não vai fazer diferença nenhuma, a gente não consegue manter o nosso interesse, não consegue se manter praticando, exercitando, se aprimorando, cada vez mais e cada vez mais. Agora, Júlia, a gente consegue isso sozinho? Ou eu preciso de ajuda pra alguém me ensinar o caminho? Como eu posso gerar determinação, fortalecer a minha? Sei lá, eu posso fazer isso sozinho? Então, tem pessoas que têm uma natureza muito determinada, né? Provavelmente por conta da educação, provavelmente porque na infância foram ensinadas a continuar tentando, experimentando mesmo que não desse certo. Isso é algo que a gente vai aprendendo. Isso é uma grande sacada, que é determinação não tem a ver com uma coisa mágica. Determinação é algo que você conquista. É uma construção. É uma construção, é algo que você vai se habilitando a. Então, quem já treina isso desde muito cedo, desde criança, faz isso assim muito fácil, muito rápido. Eu diria que assim, o âmbito do interesse, até, por exemplo, eu descobri que eu gosto de nadar e aí eu vou nadar. Mas pra eu me aprimorar naquilo, se eu quiser me tornar um nadador profissional, aí eu vou precisar de ajuda. Aí eu vou precisar de alguém que está mais avançado do que eu pra me instruir, pra estar junto comigo. Então, os grandes feitos da nossa vida, eles geralmente envolvem outras pessoas, né? Então, assim, tem uma coisa que eu aprendi na comunicação não-violenta, que é assim, por exemplo, Gandhi. A gente atribui muitas conquistas. Gandhi é um grande exemplo de determinação. Uma grande alma, né? Ou Gandhi, né? Muito grande. É uma rátima. Só que a gente só olha o Gandhi, mas a gente não considera que ele tinha uma enorme rede de suporte. Martin Luther King, essa semana, fez 50 anos de falecido. Ele tinha uma imensa rede de suporte. Não era só ele. Pra ele estar lá na frente, no palco, ele tinha muitas pessoas ao redor e pessoas que o ajudavam a manter a sua crença. Isso é uma coisa importante. A confirmação das pessoas. As pessoas ao nosso redor fazem muita diferença também. Digamos com quem andas que eu te dei quem és, né? Se a gente tem uma vontade em um determinado aspecto e as pessoas ao nosso redor não são pessoas que estimulam isso, a gente tem mais a tendência e a dificuldade de permanecer. Então, por isso que tem os grupos de apoio, por isso que as pessoas ao redor fazem parte das pessoas que a gente vai angariando em direção ao nosso propósito, em direção a se manter determinado a longo prazo. Agora, tem pessoas que têm mais determinação do que outras? Você é hereditário, é do espírito, já que a gente está falando mais de espírito também, a gente pode falar que parte disso pode vir de outras encarnações, de outras vivências. Como é que isso funciona? Na sua percepção. Eu acho que se você já está algumas encarnações treinando isso, você vai nascer, né? Porque eu não acredito que a gente é uma tábua rasa, então a gente traz as nossas informações. Se a gente tem experiências de encarnações anteriores, de muita frustração e de muita dificuldade de perseverar, mesmo com as limitações, né? É o que a gente conversa aqui muito, assim. Esse lugar da desistência, da desistência da vida, da desistência da tentativa, porque eu realmente acredito, isso é uma coisa muito firme, pra mim, que a gente sempre encontra uma saída. Se a gente está disponível pra olhar, pra tentar. Então, eu não acho que isso é uma coisa pra privilegiados. Ah, eu sou privilegiado porque eu nasci assim, determinado, e outra pessoa não. mas eu acho que isso é algo que, se a gente já está treinando isso a muitas encarnações, é capaz da gente nascer com isso mais fácil, né? Seja pela nossa educação, seja pelo que a gente trouxe, enfim, eu acho que essa é a diferença que faz algumas pessoas terem, ganharem mais destaque como pessoas determinadas. É, porque às vezes a gente vê até da mesma família, com a mesma educação, filhos dos mesmos pais e com determinações completamente diferentes, né? Um tem uma determinação enorme, vai e faz e luta, tipo o Bittencourt, que a Emília citou aqui. Eu não conheci os irmãos do Bittencourt, né? Não sei. Mas, eu vejo dentro de famílias, irmãos, sim, completamente diferente. O que que a psicologia diz sobre isso? Então, a psicologia, ela diria que isso é uma característica da essência da pessoa, mas como a gente está numa rádio reencarnacionista, eu poderia dizer, eu poderia chutar, pressupor, né? Porque eu não tenho como arbitrar sobre essa pessoa, mas eu suporia que esse é um espírito que já superou determinados aspectos da frustração, da paralisia da frustração, né? Porque a gente tem essa, essa, a gente não tem a educação como vamos dizer assim, a vangloriar os nossos fracassos. A gente não, a gente não se, se vangloria pelos nossos fracassos, a gente só se vangloria pelas vitórias, né? Poxa, eu errei, mas eu aprendi isso, isso e isso. Que bom que eu errei aqui porque eu tentei, né? Então, a gente está nesse pensamento de que só o certo serve, que a gente tem que dar certo da primeira vez, que a gente não pode errar, que a gente não pode fracassar nunca. E isso bota uma redoma que a gente fica paralisado, não age. Então, eu diria que esse espírito que nasceu entre muitos outros espíritos, né? Tem, sei lá, três irmãos e ele apresenta uma determinação, talvez seja porque ele se permita arriscar mais e tentar de novo e tentar mais uma vez e tentar de novo e tentar de novo. Que isso é a característica. A determinação, né? Sim. É interessante, você falou, né? Eu errei, mas que bom que eu errei e pude aprender, né? Sim, sim. Eu aprendi com aquele erro. Sim, é que bom que eu errei porque isso me ensinou sobre mim, né? Me ensinou sobre... Me ensinou que eu tenho limites, que eu tenho impotências, que eu não posso tudo, que eu erro, enfim. Exatamente, é um pouco do exercício da humildade, de aprender com os nossos erros. É, perfeito. Eu me lembrei aqui de uma frase de um daqueles irmãos, daquele velejador, Grael, que perdeu a perna, né? Ah, o Grael. É, que ele diz que o maior fracasso, quando um barco vira, naufrágio, o maior naufrágio é não zarpar. Então, a partir do momento que você... Sim, permanecer no porto, né? É, permanecer no porto, né? Você não zarpar. Isso é um grande naufrágio, né? Porque você não teve experiência, você não aprendeu, você não cresceu, não acrescentou nada à sua vida. Então, essa coisa da determinação, vamos ter coragem de colocar o nosso barco na água, né? Sim. Vamos ter coragem de zarpar e enfrentar a tempestade. porque só enfrentando a tempestade eu vou saber se eu consigo vencê-la ou não. Mas, a acomodação ainda nos faz muitas vezes ficar com medo, não nos mover, não nos movimentar, né? E, isso acaba não nos permitindo aprender, não nos permitindo crescer. É, eu posso dar... Por que que esse tema me apaixona tanto? Porque eu uso ele como minha ferramenta pessoal, né? Quando eu era mais jovem, né? Que agora eu tô um pouquinho jovem. Quando eu era mais jovem, eu seria uma daquelas que iria, assim, iria ficar sentada no porto um tempo pensando, aí eu ia ficar esperando o melhor vento, aí eu ia sair, ia ficar insegura, ia dar a meia-volta, eu ia falar, não, não, não sei, não, não, deixa pra lá, não, 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 não dá certo, né? Por quê? Porque a gente quer que eu queria muito que desse muito certo, que eu queria que saísse assim, saísse do porto se fosse a velejadora internacional maravilhosa que desse tudo. E a gente faz essa fantasia de que a gente a primeira vez a gente tem que ser tchupumbo, né? Estourar a boca do balão e dar tudo certo. E aí a gente perde a oportunidade de sair do porto. Fica lá, é como você falou a frase, né? O maior fracasso é nem tentar, né? É, perfeito. Bem, estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco, o tempo aqui passa rapidíssimo, né? Nem vimos, o tempo já passou. Agradecendo aqui os nossos inúmeros irmãos aqui do Facebook que estão conosco. Angélica Martins, a Sônia Maria, a Sílvia, a Celina Maria, Andréa Veiga, a Cleide Arce, Maria, Cristina Carmos, Sueli Diniz, Vera Lúcia, Veras, Vera Veras, né, Vera? Angélica Martins também aqui conosco, André Cunha, Fernanda Maria, a Neide Guimarães, Isabel Mirandela, um monte de gente aqui conosco. Compartilhem, convidem outras pessoas para estar conosco neste programa que nós falamos de coisas positivas, de coisas boas, tentamos trazer otimismo, coragem, determinação para que todos possamos superar as nossas dificuldades. Voltamos em alguns minutos, um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Cidade Maravilhosa Você é muito importante para mim. Você é importante para mim. Você é muito importante para mim. Estamos juntos. Toda vez que você se sentir desanimado, desmotivado, tenha certeza, você é importante para alguém e você é importante para mim. Então, não se sinta desmotivado. Força e coragem para viver. Você que é importante para Deus é também muito importante para nós. Pense nisso. Você é importante para mim. Você é muito importante para mim. Estamos solidários a você. Coragem! Você é importante para mim, Eduardo Araújo. Você é importante para a Rádio Rio de Janeiro. Mas você, sobretudo, é importante para Deus. nunca esqueça disso. Você é importante para mim. Você é importante para nós. E você é importante para a vida. Porque a vida, a cada manhã, recomeça, frutifica, prospera, porque você é importante para a vida. do Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba radiorriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril Libertando-se da Solidão O Livro dos Espíritos Pedra Fundamental do Espiritismo Tabagismo Um mal para o corpo com lesões nas futuras reencarnações E saiba mais sobre obsessores e a cura da obsessão Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Ouvindo Você Hoje as nossas convidadas a Maria Emília a psiquiatra e a Júlia Torinho que por acaso são mãe e filha Só por acaso É só por acaso É a psicóloga a Júlia Torinho que está aqui conosco já esteve de manhã aqui no Mulher Brasileira junto com a Mônica né falando também sobre determinação e elas começaram conversando conosco sobre determinação e temos questões naturalmente a serem respondidas né questões feitas aqui pelos nossos ouvintes mas antes voltando aqui ao Facebook agradecendo aqui a Silvânia Alves a Valéria Ferreira lá de Maricá obrigado Valéria a Slene Bertúcio também participando aqui conosco Slene tem que aparecer a Milton Timitito acho que é Titimito desculpa ele diz que um chá de responsabilidade é muito bom para determinação que bom né isso é interessante responsabilidade sempre cai muito bem para todos nós a Denise Azevedo participando conosco a Márcia Rodrigues também entrou participando Didinha Araújo Eliane Machado Marco Antônio Brasoleno um grande abraço para todos os nossos amigos aqui a Rejane também lá de Niterói todos os nossos amigos aqui do Facebook e mais uma vez peço a vocês compartilhem compartilhem o nosso site compartilhem o nosso programa convide outras pessoas a participarem conosco nós sempre temos uma palavra de conforto temos um par de ouvidos alguns pares de ouvidos aqui para te ouvir então basta você nos telefonar 3386 1400 ou pelo WhatsApp 984 86 7633 faz aqui como fez a Tânia aqui da Ilha do Governador e a Tânia já não foi hoje há algumas semanas né Tânia que a gente está aqui para responder você não tínhamos conseguido e para responder a Tânia eu vou pedir aqui a Maria Emília porque a gente às vezes aguarda a Maria Emília porque é a única médica da equipe então tem alguns assuntos que eu não posso vai guardando eu não posso responder a Júlia não pode então tem alguns assuntos que a gente precisa guardar a Maria Emília chegar a Tânia da Ilha do Governador disse que ela tem fibromialgia e aí queria até que você falasse um pouco o que que causa sintomas como se pode tratar se tem tratamento ou se pode amenizar o que você pode dizer para os fibromiálgicos de um ponto de vista geral só exagerando eu queria dizer que nós médicos não sabemos nada de uma certa forma graças a Deus na fibromialgia a gente sabe muito pouco a gente só sabe que é uma dor muito chata que aparece nas pessoas estressadas angustiadas deprimidas a prevalência nesse grupo de pessoas é muito grande como uma somatização e são dores muito incomodativas às vezes muito sérias que o médico pesquisa faz lá os exames submete a pessoa aos exames de imagem exames laboratoriais e nada é conclusivo eu costumo brincar e dizer que é aquela pessoa que chega no consultório com aquela bolsa vocês conhecem a bolsa daquela loja Casa e Víde amarela grande cheia de exames aquela bolsa está cheia de exames aí ela pega joga aquela bolsa em cima da mesa e diz assim os meus exames estão todos normais e aí chora porque está normal porque não tem nada a nível físico que comprove aquele sintoma e a fibromialgia é um caso desse é uma espécie de somatização que precisa então que a pessoa se submeta a tratamentos muito assim abrangentes e antidepressivos funcionam bem também queria dizer que o número de pessoas no mundo hoje portadoras de alguma dor é muito alto a dor física é uma coisa que está sendo muito presente na vida dos humanos pelo estresse pelas poucas horas de repouso que a pessoa tem pelas atividades exacerbadas então às vezes pelo excesso de comodidade cama muito macia poltrona muito macia nós fomos feitos para enfrentar o mamute e dormir em cama de pedra e agora não agora a gente é aquela cama que tem aquela bola colchão de pelos penas de gânso etc então nosso organismo está se adaptando a essa vida moderna e a dor ela passa a ser uma visitante dos nossos dias aí a fibromialgia viu Tânia tem que tratar alguns tratamentos são interessantes porque trazem bastante conforto o que é a acupuntura o pilates a prática da hidroginástica e aí vai vai buscando vai buscando aí o médico vai dizer não isso pode ser estresse isso pode ser estafa aí às vezes orienta que busque um terapeuta é por aí o caminho tá Tânia eu queria compartilhar eu tenho atendo uma cliente que tem fibromialgia e já atendi outras outras mulheres também é uma doença que geralmente abrange as mulheres eu acho que se a gente estivesse lá na época do Dr. Inácio a gente classificaria isso como histeria né mas o que eu percebo é que as pessoas que apresentam a fibromialgia elas acabam carregando uma grande angústia que é esse lugar de que dor é essa como se fosse frescura essa dor que elas sentissem é uma coisa não explicada porque a medicina não consegue compreender faz os exames e não tem anormalidades e aí a pessoa carrega uma grande angústia como se ela tivesse ela tivesse marcada sabe é como uma pessoa esquisita fora do padrão e o que eu percebo também é que geralmente essas pessoas são sim almas muito sensíveis são pessoas que tem uma sensibilidade sobre o próprio corpo que a maioria de nós não tem então ela tem uma percepção essa cliente que eu atendo em específico ela tem uma nossa uma grande percepção sobre o como a alimentação influencia o corpo dela o como os humores influenciam o corpo dela e isso que parece ser muito bom às vezes como a gente está numa sociedade muito anestesiada sobre as nossas sensações ela sente uma ela passeia por uma sensação de esquisitice como se ela fosse esquisita né era diferente exatamente é diferente que sente isso quando come aquilo que não pode comer aquilo outro que se tiver um aborrecimento sente dores então é um lugar delicado e que eu acho que a psicoterapia ajuda bastante principalmente a poder sair desse lugar de que você precisa ser igual a todo mundo a fibromialgia é prima irmã da hérnia de disco já ouvi falar desse negócio eu tenho hérnia eu tenho hérnia eu tenho hérnia claro que você tem todo mundo tem mas é que a pessoa está querendo dizer que tem uma compressão da medula espinhal na vértebra aí tem a hérnia que são doenças que estão relacionadas a postura relacionadas às vezes a falta de exercício relacionadas a pessoas extremamente tensas que acaba gerando então as doenças hoje são muito novas a gente está tendo outras manifestações de adoecimento do corpo perfeito um comentário aqui que faz valer a pena o nosso programa o nosso tempo o nosso voluntariado Eliane lá de Campo Grande Eliane Machado diz que obrigado por suas palavras Valdir não sei quais palavras foram mas graças a elas dei o primeiro passo para a minha libertação que legal eu não sei quais foram as palavras Eliane não me lembro a gente fala tanta coisa isso aqui e não temos scripts também então a gente fala aqui tudo de improviso mas que bom que você deu o seu primeiro passo para a sua libertação e aí dentro do tema que nós abordamos hoje isto é determinação você se determinou a dar o primeiro passo para a sua libertação e agora o segundo o terceiro passos é ficam mais fáceis e naturalmente precisa permanecer essa determinação essa autodeterminação de se libertar até porque ninguém tem o poder de nos prender e você falou de passos eu lembrei dos doze passos dos doze passos que quem está no grupo do AA quem está no grupo do NA quem está no grupo da MADA de todos os grupos de ajuda mútua esses grupos trabalham a questão dos doze passos como quem diz eles se determinam e como é difícil sair de uma dependência química de uma dependência emocional como precisa determinação você vê como o tema é abrangente é com toda certeza muito abrangente o Júlia o Pablo lá de Nova Iguaçu dizia que tenho 30 anos e nos últimos dois anos tenho me sentido estranho tenho a impressão de que todo mundo está falando mal de mim mesmo pessoas que eu não conheço isso é obsessão obsessão aqui no sentido espiritual da palavra né ó Pablo eu diria assim pode ser mas quem qual de nós não tem influência espiritual né a gente acha que a gente está isento disso todos os lugares onde a gente está tem espíritos assim como tem pessoas e os espíritos às vezes podem estar na nossa casa e a gente está achando que não tem outras pessoas e estão então o que pode estar acontecendo e eu acho que a sua pergunta é será que espíritos estão causando isso em mim e aí eu te diria que é capaz de que quais são as brechas de pensamento que você está abrindo para que se esses espíritos estão esses pensamentos desses espíritos estão lhe influenciando porque nada nos acontece se nós não permitimos então eu imagino que que a gente precise ou você precise investigar o que começou a acontecer na sua vida dois anos atrás para que você começasse a achar que as pessoas ao seu redor estavam falando mal de você se você for examinar provavelmente você vai encontrar uma ruptura aí nesse momento da sua história e provavelmente essa ruptura abriu espaço para influências de pensamentos de outras pessoas sejam elas encarnadas ou não e aí eu te diria se você está com essa dúvida procura procura uma ajuda procura uma ajuda tanto terapêutica quanto uma ajuda dentro de um centro espírita vai assistir uma palestra vê se o seu pensamento melhora vê como é que você fica se você está em ambientes onde tem uma faixa de vibração de pensamento diferente vê se isso muda e começa a buscar as ferramentas para você mudar o padrão de pensamento porque se você tem acompanhamentos e você tem uma ajuda para que eles sejam distanciados de você você vai perceber que a partir do momento em que você cultiva bons pensamentos e isso só vai acontecer a partir do momento que você entender porque que foi que você começou a achar que todo mundo estava falando mal de você a partir do momento que você cuidar disso você vai ficar menos vulnerável né a gente não fica imune porque a gente não é perfeito então a gente não é imune a gente aprende a ficar menos vulnerável a gente aprende a voltar mais para o nosso eixo quando a gente sai mais rápido se a gente entende o que faz a gente sair do eixo do nosso bem estar não é assim de uma hora para outra pronto já entendi pronto estou resolvido não é um exercício é um exercício de atenção constante vai deslizar aí volta desliza de novo volta e cada vez que vai voltando vai ficando mais hábil a fazer isso com mais facilidade com mais tranquilidade com mais serenidade esse é o caminho do aprimoramento e ele vem através do autoconhecimento então eu te recomendo que você vá buscar ajuda para entender que processo é esse ao invés de deixar ele correndo né e te fazendo mal porque achar que todo mundo está falando mal da gente o tempo todo é uma atormentação muito ruim eu acho muito ruim se eu for cada lugar que eu for se eu achar que tiver gente falando mal de mim nossa até pessoas que eu não conheço né exatamente não teria nem por que as pessoas falarem mal de mim se eu nem as conheço então realmente Pablo buscar ajuda aí é fundamental tem um aspecto Pablo psiquiátrico psiquiátrico é psiquiatra falando desculpa eu te falar assim por favor o pessoal não gosta quando a gente diz isso é um problema psiquiátrico como se estivesse dizendo que a pessoa é louca não é por aí mas assim a insegurança a baixa estima como a Júlia está falando produz essa ideia de que a pessoa está falando mal aí você e se eu disser que a pessoa está olhando feio para você porque ela está com dor de dente você vai acreditar entendeu o que eu quero provocar no seu raciocínio eu quero provocar no seu raciocínio que você tem que flexibilizar mais seu pensamento não achar a princípio que a pessoa está te criticando ou falando mal às vezes ela está no momento dela e nem ela nem está prestando atenção em você mas se você está muito inseguro se você está com a sua estima muito baixa você começa a ficar como a gente diz autorreferente tudo se refere a você tudo que está acontecendo é porque as pessoas não estão gostando tem que avaliar isso para não achar que tudo está relacionado a você falem mal mas falem de mim brinca um pouco aproveitando aqui Ana Paula lá de Nilópolis manda aqui um abraço para Maria Emília que bom ouvir a doutora Maria Emília grande beijo Ana Paula de Nilópolis Obrigada Emília e algumas pessoas estão aqui no Facebook pedindo para você ver se você lembra uma receita que o Chico Xavier dava sobre de homeopatia para o tabagismo para parar de fumar e era sempre o doutor Bezerra que dava essa receita o Chico não dava com certeza eu conheço alguns medicamentos de homeopatia que são bons para ajudar a parar de fumar e um deles é o Plântago 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 nas farmácias homeopáticas se você for na farmácia elas têm isso não é ilegal a Anvisa permite não existe nenhum problema não existe nenhuma contraindicação e você chega na farmácia e perguntar vocês tem aí algum remédio para parar de fumar porque a própria farmácia ela tem ela é ela é autorizada a fazer algumas fórmulas de homeopatia e tem um farmacêutico lá para isso farmacêutico que tem essa esse conhecimento esse conhecimento e essa possibilidade de fazer esse receituário e aí você pode ir na farmácia e perguntar tem uma fórmula para parar de fumar geralmente tem e aí você pode usar e ajuda bastante né ok a Selma sua vizinha lá de Bangu não é vizinha da Maria Emília né ela pergunta aqui para a Júlia gostaria que a Júlia me respondesse tenho duas filhas e elas se odeiam como posso lidar com essa situação ô Selma é muito difícil quando a gente tem né no caso você tem duas filhas e é bem provável que essas pessoas tenham algo a acertar entre elas né porque se você fala assim se odeiam eu sempre desconfio que sentimentos muito intensos eles não são dessa encarnação né eu acho que 80 anos é muito pouco para a gente desenvolver sentimentos tão intensos como o ódio né é então eu imagino que deva ser para você uma situação difícil de estar né como um equilibrista né aí entre entre duas filhas né é porque a gente tem essa questão da tentativa de imparcialidade quando no fundo eu acho que ela é praticamente impossível a gente já está mesmo dentro da área da psicologia da educação se questionando acerca da criação de filhos né isso é um tema muito em voga isso porque está isso está se modificando muito e está se questionando muito a forma de educar então as pesquisas dentro da área da educação já falam isso que na verdade a igualdade vem da valorização da diferença e não da daquela coisa de se você vai dar um presente você tem que dar o meu presente se você vai dar uma roupa você tem que dar a mesma roupa a igualdade ela não vem por aí a igualdade vem eu amo essa pessoa pelas suas características e eu amo aquela outra pessoa por aquelas características então pensando nisso Selma o que eu te diria é como se manter sem tomar partido e dizendo minha filha A eu te amo do jeito que você é minha filha B eu te amo do jeito que você é eu tenho eu Selma fico me sinto assim assim assado porque eu gostaria que vocês se dessem bem mas eu entendo que isso é algo que vocês precisam resgatar porque a gente tem muitas vezes a sensação de que a gente precisa consertar a vida dos filhos consertar a vida do marido consertar a vida do amigo e o quanto as vezes a gente atrapalha querendo consertar o quanto tantas vezes elas podem ter brigado pela sua atenção podem ter brigado porque você defendia fulana defendia ciclana e eu imagino que se isso que eu estou hipotetizando acontece a sua sensação de responsabilidade e culpa deve ter triplicado então assim como você poder demonstrar para cada uma das suas filhas que você a ama do jeito que elas são sem precisar se embolar nisso que elas precisam resolver como poder você dar um passo atrás nessa resolução se elas são adultas principalmente se elas são crianças você não me falou a idade delas mas eu imagino pela sua fala que elas sejam adultas se elas são adultas talvez a melhor coisa a fazer nesse momento seja dar um passo atrás na relação delas e demonstrar o seu amor por cada uma delas pelo jeito que elas são porque efetivamente talvez isso seja um resgate das duas e a gente não tem as vezes a gente quer melhorar alguma coisa consertar alguma coisa e a gente acaba colocando mais lenha na fogueira e se estrepando como dizia minha avó e o instituto da família é tão maravilhoso que duas pessoas que possam ter sido inimigas do passado ou que tenham dificuldade de aceitar uma outra possam viver no mesmo teto para aprender a se conhecer melhor e sempre vai haver aquela consideração de uma e de outra que diz assim eu não gosto dela mas ela é minha irmã né então aí vai a pessoa vai considerar eu estou nessa família né e para você minha amiga sobra o aprendizado de lidar com essa situação né aprendendo aprender a amar as filhas diferentes indistintamente e ir respeitando o espaço delas né complicado mas é um exercício o Márcio um abraço para você Márcio a Vânia de São Gonçalo também o nosso amigo que não colocou aqui o nome mandou aqui o final 4890 um grande abraço para você e o nosso amigo Celso lá de Blumenau Santa Catarina Emília para você aqui em dois minutos gostaria de saber porque sou tão nervoso e chamo muito palavrão acho que digo muito palavrão e tem ódio de tudo e de todos mas às vezes eu sou muito religioso porque eu sou por que que eu sou assim cabeça frouxa respondi a resposta o que que é uma cabeça frouxa é uma pessoa que está distraída e que não está prestando atenção em si mesma em como está vivendo agindo reagindo na vida que não está se estudando que não está buscando entender suas próprias reações acha que pode só reagir e vamos em frente e o do lado que aguente não é bem assim né amigo a gente tem que a gente não está aqui para aprender a gente está aqui para aprender a gente está aprendendo sempre e aí a determinação que a Júlia está tão interessada agora em estudar como ela é importante a gente se determinar a aprender a não desistir a persistir e o que que fala palavrão é viciação falar palavrão é viciação você não conhece pessoas que só falam palavrão porque não conseguem falar as palavras as outras palavras porque estão é um hábito adquirido a pessoa criou aquele hábito dentro dela e raizou aquilo e para mas não é não é uma coisa definitiva você pode começar a parar né por que que você não para se você se critica por falar palavrão por que que você não para o que que está acontecendo contigo você se desagrada de si mesmo e não se emenda que isso vamos lá cara Celso eu queria te dizer que é o seguinte às vezes a gente tem tanto insatisfação interna a gente está a gente acaba se colocando em lugares onde a gente não queria em situações que a gente não queria que a gente tem tanta dentro da gente que qualquer coisa nos coloca no lugar de muita irritação então às vezes a pessoa esbarrou na gente e a gente já está por que que esbarrou em mim por que porque dentro da gente a gente já está muito angustiado então eu te daria a dica de investigar o que que está criando tanta irritação e instabilidade interna que está difícil para você suportar as adversidades tudo e todos te irritam tudo e todos te deixam com uma sensação de ódio então como você cuidar dessa sensação interna porque aí eu acho que você vai descobrir o que que é o motivador dessa raiva extrema vai te conhecer melhor perfeito estamos fechando aqui o Marco Antônio Brasolino Rádio Rio de Janeiro um oásis no deserto gostei disso Marco Antônio vou até sugerir aqui ao Cristiano para fazer uma uma vinheta com essa com essa sua frase se você nos permitir tá bom muito bom gostei muito dessa tua frase estamos fechando aqui o nosso programa lembrando que a Slene não vai dar tempo de responder aqui poxa Slene ótima pergunta acabou nosso tempo infelizmente mas na semana que vem eu trago a sua pergunta aqui para quem tiver aqui eu nem sei de cabeça agora quem vem para responder na semana que vem a sua questão obrigado a Maria Emília mais uma vez aqui que ela está assumida apareceu apareceu a Margarida obrigado a Júlia por estar conosco ao Fafê na técnica ao Caio ali na na câmera do Facebook hoje lá a Leilinha lá nos telefones obrigado e você aí do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser até a próxima gente A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro No Rio Homem 55 a Prefeitura inaugura o Quarteirão Cultural no centro do Rio de Janeiro